Salve, salve amigo pescador! E aí pessoal, beleza com vocês? Joinha! Pessoal, alguns dias atrás eu estive realizando aqui no meu querido Rio Atibaia uma pescaria noturna com meus amigos Neto e Eduardo logo logo essa pescaria também pra vocês curtirem aqui no canal Curimbaloco mas aconteceu algo inusitado, uma coisa diferente que eu falei, ah, o pessoal tem que ver direitinho isso vou fazer uma aula de biologia pro pessoal ficar atento com esse animal encontrei tentando picar o meu pé, pessoal, aqui ó esse animalzinho aqui que é o bicho barbeiro falei, vou pegar ele, vou guardar e vou fazer um vídeo especial pra galera do canal curtir aí sobre as particularidades desse animal o perigo que ele oferece também e como se prevenir da picada desse inseto e da doença de chagas que ele transmite se você ainda não é inscrito no canal, meu nome é Rodrigo Góes sou biólogo pescador esportivo da cidade de Campinas estado de São Paulo convido você a se inscrever no canal acionar o sininho pra receber as notificações dos vídeos e deixar aquele like nessa aula de biologia que eu tenho certeza que você vai gostar e vai servir aí pra alerta na sua próxima pescaria chega comigo e Curimbaloco neles aí, pessoal vamos aprender um pouco sobre a biologia e perigos que esse animal oferece chega comigo, pessoal bom, vamos então conhecer mais de perto, pessoal esse pequeno inseto que na verdade é um percevejo, tá? parente das famosas inofensivas marias fedidas o nome popular dele é barbeiro mas também conhecido por chupança em alusão ao ato de sugar o sangue aí das suas vítimas você que é pescador e gosta de acampar nas viagens ou mesmo pescar aí durante a noite fique muito atento a esse animal e a partir de agora saiba como se prevenir primeiramente vamos falar desse cara que está na minha mão aqui ele é um dos três principais vetores ou seja, animal que pode transmitir a tão temida doença de chagas o nome dele é Panstrongylus megistus possui cerca de 4 centímetros de comprimento tem hábitos noturnos e se alimenta exclusivamente de sangue os outros dois tipos são barbeiros aí do gênero triatoma e rodinios também encontrados no nosso país aí no Brasil pessoal, existem três tipos de percevejos, tá? os fitófagos, que são aqueles que se alimentam apenas da seiva das plantas a maria fedida é um exemplo de inseto fitófago os predadores, que são confundidos com os barbeiros porque eles se parecem muito fisicamente mas que se alimentam de sangue aí, a hemolinfa dos outros insetos e finalmente os hematófagos, como o Panstrongylus aqui que se alimenta de sangue é, os barbeiros como o Panstrongylus aqui carrega em seu organismo um protozoário chamado Tripanossoma cruzi que pode ser transmitido ao animal que o barbeiro estiver se alimentando quando o barbeiro pica o animal, pessoal no caso um ser humano ele suga o sangue da vítima faz isso durante a noite geralmente quando a pessoa está dormindo mas o Tripanossoma não é transmitido durante o ato de alimentação não depois que o barbeiro termina de se alimentar ele automaticamente defeca faz cocô aí que está o problema, pessoal nas fezes deles que se encontra o Tripanossoma cruzi a pessoa acorda, sente muita coceira na região da picada se coça e como as fezes estão perto da picada com as unhas a pessoa leva até a picada o parasita que entra na corrente sanguínea se alojando aí no organismo da pessoa a pessoa estando infectada ela pode contrair a doença de Chagas que pode ter duas fases a fase aguda que se inicia pouco tempo após a picada incluindo aí sintomas como febre, dores de cabeça, inchaço no local da picada e a fase crônica que é a mais perigosa e lenta que inclui sintomas cardíacos, pessoal o coração da pessoa aumenta com o passar dos anos a chamada Cardite Chagásica problemas no colo também o chamado Mega Colo que provoca a retenção de fezes e problemas no esôfago da pessoa conhecido aí também como Mega Esôfago que faz com que a pessoa regurgite aí os alimentos ingeridos bom pessoal, infelizmente esses problemas da fase crônica são irreversíveis, tá? sendo apenas controlados aí por medicamentos uma curiosidade a doença ganhou esse nome aí em homenagem ao grande cientista brasileiro Carlos Chagas que no início do século XX descobriu essa tão terrível doença bom pessoal, a doença de Chagas também pode ser transmitida de outras formas aí como pela ingestão, por exemplo de alimentos contaminados com o tripanossoma sempre há relatos na mídia aí de casos de contaminação de pessoas pelo consumo de açaí porque para se fazer a polpa se tritura o açaí que pode ter escondido o inseto barbeiro que infelizmente é moído junto com o açaí no processo a doença pode ser transmitida também por transfusão de sangue e durante a gestação da mãe para o feto ah pessoal, não existe vacina contra essa doença então se prevenir é o melhor remédio e como vamos fazer isso? bom, agora vem a prevenção pessoal quando estivermos em uma pescaria acampando na mata principalmente devemos estar atentos se puder cubra a cama com telas mosquiteiro se for dormir em redes faça a mesma coisa porque isso evita que o inseto chegue até você verifique o local que você for dormir a pousada se possui frestas largas nas paredes principalmente aí se as paredes forem de madeira fechem bem as janelas para que esse inseto não entre depois ele também voa pessoal então tomem todo o cuidado tomando essas medidas que são simples podemos evitar um problema grave no futuro aí não queremos levar para casa né pessoal doenças adquiridas em nossas pescarias apenas as fotos e lembranças aí de muitos peixes bom, caso você encontre algum inseto que seja suspeito você pode capturá-lo e levá-lo a um centro de vigilância epidemiológica mais próximo para identificação dele mas pessoal faça isso sem tocar no animal tá coloque em luvas aí utilize o papel higiênico e coloque ele em um pote plástico com tampa porque ele voa e pode escapar então você pode fazer isso sem problemas e levar aí a um centro de vigilância epidemiológica bom, é isso aí amigo pescador espero que você tenha gostado do vídeo que tenha trazido bastante informação para vocês e aguardo vocês no próximo vídeo aí curem valor com eles aí pessoal até a próxima amigo pescador vamos seguindo aí